Emílio Bispo da Cruz com golpes de faca. O crime aconteceu em março deste ano no bairro Pedra 90, você deve se lembrar. E quem vai trazer as informações ao vivo aqui no Cadeia é o repórter Antônio Carlos Silva, que está lá em frente ao Fórum da Capal. Com você, Antônio, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Oliveira, bom dia também a você acompanha o programa Cadeia Nelhos. O Tribunal do Júri começou às 9 horas da manhã aqui no Fórum da Comarca de Cuiabá. Ele está sendo presidido pela juíza de direito Mônica Perri. O promotor de justiça é Vinícius Gaíva. O frentista Antônio Aluísio da Conceição Marciano será julgado por feminicídio, motivo torpe, uso de meio cruel e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Como você disse, Oliveira, em 16 de março, às 7 horas da manhã, no bairro Pedra 90, em Cuiabá, após descer de uma moto, Antônio assassinou a ex-namorada Emily Bispo da Cruz, de 20 anos de idade, com 15 facadas no tórax, abdômen e braço dela, na frente do filho de Emily, de apenas 4 anos de idade. Ela levava o filho para uma creche. Emily foi socorrida ainda com vida, levada a uma unidade de saúde, mas faleceu. Após o crime, o frentista se escondeu em uma casa no bairro Parco Cuiabá. No mesmo dia do assassinato, Antônio se entregou à polícia. Ele cumpre prisão preventiva na Penitenciária Central do Estado, na capital. O caso foi investigado pela DHPP. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, o inquérito, foi presidido pelo delegado Hércules Batista Gonçalves. O delegado, para o delegado, Antônio, é uma pessoa insensível, cruel, fria, calculista, que premeditou o crime e não se arrependeu. Familiares e amigos de Emily acompanham o julgamento, esticaram, inclusive, uma faixa aqui em frente ao foro da comarca de Cuiabá, esperando por justiça. Oliveira, por enquanto, ainda não há previsão da conclusão desse julgamento. Com apoio técnico de Francisco Borges, imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva ao vivo para o Cadeia Nesse. Obrigado, Antônio.